Luxo, luxo, luxo Ficou bonita, jovem Se for na carrogada de Ibaião Pode ir com essa cabeçada Que é sucesso, Silvinho Show, show, cabeçada linda, linda demais Luxo Vocês querem aprender a fazer uma cabeçada De cordinha dessa aqui, Maquerama Pra ficar no talento assim, bonitinha No talento, desse jeito aí Venha com a opção Fala minha Maquerama Tudo bem com vocês? Comigo tudo na paz, graças a Deus Maquerama Pra quem não me conhece, eu sou o Robson Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal Sejam todos bem-vindos aí No vídeo de hoje, Maquerama Vamos estar ensinando a fazer a velha cabeçada De cordinha, né? Cabeçada essa aí que todo mundo gosta Que todo mundo apoia aí, né? Todos os vídeos que eu já trouxe aqui No canal, fazendo essa cabeçadinha São muito bem Assistidas aí, né? Por vocês E vocês sempre me pedem pra tratar Fazendo um vídeo mais atualizado Ensinando mais bem Explicadinho Passando medida por medida E nesse vídeo eu vou estar ensinando Bem ensinadinho aí, Maquerama Bem com calma Beleza? Não liga se esse vídeo ficar longo Mas nesse vídeo aqui Eu vou estar ensinando Bem na maneira mais simples, Maquerama Pra vocês aprenderem a fazer a cabeçada Dê-se encarecidamente aqui Que quer aprender a fazer a cabeçada Por esse vídeo Deixa nos comentários E o Robson Conseguir fazer a cabeçada Ok, Maquerama? Que o Robson fica feliz demais Quando vocês conseguem fazer a cabeçada Deixa nos comentários aí, ó E o seguinte Quem ainda não sabe fazer a cabeçada Assiste o vídeo todinho aí Com calma Pausa o vídeo Que vai conseguir fazer E quem já sabe fazer a cabeçada Também vai assistir o vídeo todinho aí Até o final Pra ajudar o Robson aí Vamos deixar de enrola E bora fazer a cabeçadona aí Pra vocês aprenderem na íntegra Caralho, o Baião tá aqui, ó Nós vamos fazer a cabeçada Vamos testar no Baião Vou estar montando ali o ganchinho Botar no Baião Que eu quero fazer essa cabeçada, Maquerama Eu quero fazer essa cabeçada, Maquerama Pra ficar montada no gancho, né? Porque eu tenho a cabeçada montada já pra o castelo, né? Já com o breque E quero estar deixando a cabeçada de cordinha montada já com o gancho Pra o dia que eu resolver montar nele de gancho Já tem a cabeçadinha montada Que nós vamos estar testando de Baião aqui, ó Então bora lá, né, Maquerama Vamos estar fazendo a cabeçadinha aqui agora Presta bastante atenção aí Que eu vou ensinar muito bem finado Mas presta bastante atenção aí Se tiver dúvida, pausa o vídeo E... Pra você estar entendendo direitinho aí, viu? Preferir estar... Preferir estar gravando aqui na câmera Em primeira pessoa Que é pra vocês entenderem realmente, né? Que essa vai ser a visão que vocês vão ter aí Quando vocês forem fazer a cabeçada de vocês Então a dificuldade que eu tenho aqui Vocês também vão ter E vocês já vão estar Cientes aí, né? Eu acredito que vai ser mais fácil Pra vocês entenderem dessa forma Beleza? Vamos estar fazendo a cabeçadinha E vamos estar testando lá no cavalo Daqui a pouco Pra gente ver como que vai ficar Já fiz uma configuração aqui, ó Que fica bem mais fácil pra vocês Já cortei Já queimei As pontinhas aqui, ó Vocês podem estar fazendo isso também Essa corda É uma corda de 7mm 7mm Vocês sempre me perguntam Qual a grossura da corda Então Hoje eu vou estar fazendo Com a corda de 7mm Você pode estar fazendo Com a corda de 10mm De 8mm De 7mm De 6mm De 5mm De 2mm Aí quem manda Vai ser vocês Beleza? Lembrando que Quanto mais a corda fina A corda é mais barata, né? Ou seja Fica mais em conta Pra estar fazendo Uma cabeçadinha dessa aqui Vocês vão gastar 7,5m de corda No mínimo 7m, né? No mínimo 7m de corda Vocês vão gastar Hoje eu vou estar fazendo ela Com 7,5m Porque eu gosto de deixar Umas pontinhas sobrando Que daqui a pouco Vocês vão entender O porquê Que eu gosto de fazer Ela com mais corda 7,5m Dá uma cabeçadinha Dessa tranquila E vai ficar sobrando As pontinhas filé Pra vocês Pra ficar mais fácil Aqui, vaqueira Eu já fiz isso aqui Cortei 3 cordas Iguais De 2,5m Então Hoje vai ser mais fácil Ainda pra vocês Fazer, né? Se vocês observarem Nos outros vídeos Que eu já lancei Dessa cabeçadinha Eu faço com outras Medidas de corda Mas hoje Já pra facilitar Vaqueira Eu vou fazer desse jeito Com 3 cordinhas Lembrando Que eu tô ensinando Da forma mais fácil Pra não ter dúvida Beleza? E quem conseguir Fazer a cabeçada Deixa nos comentários Óbvio Se eu conseguir Fazer a cabeçada Vai primeiramente Você vai amarrar assim Duas Duas Das 3 cordas De 2,5m Você vai pegar E amarrar assim Amarrou uma Já pega Já pega a outra E amarra também Ensinando Bem simples Aqui Bem de meu jeito Aqui Vocês não reparam Não Vocês não reparam Não Aqui ó Pegou as duas cordas Duas das três Que são 3 cordas De 2,5m Você pega duas E já amarra assim Pra não fazer confusão Isso aqui vai facilitar Pra vocês Vocês vão entender O porquê Essas duas cordas São as duas cordas Lateral Que fica O regulador Da cabeçada Beleza? Nós já cortamos As duas aí E já deixamos No jeito Agora Simplesmente Nós vamos pegar A outra corda De 2,5m Dropar ela Também Da mesma forma Que a gente Dropou a outra Lembrando Deixar as pontazinhas Iguais Aqui ó Deixou iguais Dropou Agora Vamos embora Pro pulo do gato Aqui ó Você vai pegar Uma das cordas Segura Uma bolha Nela aqui ó Passa Essa partezinha Que você dropou É que vai ser A argola Onde você vai regular A cabeçada Também Então você vai passar Ela aqui por trás Ó Passou ela por trás Vem aqui por baixo E Passa aqui ó Agora você vai ajeitar A corda né Pra ficar bonitinha aí Essa corda vai ser A boia onde você vai Regular também A cabeçada Aqui Essa cabeçada Tem três Regulagens Tem três regulagens Vai ter a regulagem Aqui em cima E a regulagem Aqui na ferramenta né Beleza Não tem dúvida não né Vai aqui não Tá aí ó Feito isso Você fez esse nozinho Bonitinho Muito bem feitinho A gente vai pra segunda parte A primeira parte É essa Se ficou dúvida Pausa o vídeo aí Que o nozinho É bem simples Aqui Não viu Agora você vai medir Aqui ó Você pode medir A olho mesmo Ou se você tiver Com o camelo pegado Você pode medir Na cabeça do cavalo Eu já tenho mais ou menos Em média aqui Qual o tamanho Da testeira né Da cabeçada Lembrando que se não ficar Bacana esse tamanho aqui Você pode estar regulando Depois na cabeça do cavalo Então ó Puxou pra cá Mais ou menos O que Que você gosta De medida exata Você vai Pegar aqui Uns 20 centímetros Uns 20 a 22 centímetros De testeira Ficou uma testeira bacana Se não ficar legal Pode estar regulando depois Ok Marcou aqui o tamanho Da testeira Vamos fazer da mesma Forma Na outra corda aqui Que vocês já deixaram Amarrada aqui ó Beleza Na Na corda que vocês já deixaram Amarrada aqui ó Vamos estar fazendo O mesmo nó Que a gente deu Desse lado aqui ó Ó Vocês vão fazer A bolhazinha nela aqui ó E agora Não vai ser nada Diferente Você vai chegar aqui ó Presta atenção ó Ó Tá aqui a bolhazinha Aqui né ó Tá aqui a bolhazinha Você vai passar aqui Você vai passar aqui ó Passou pro cima aqui ó Ó E agora vem E passa ela aqui ó Vocês me desculpem aí Laqueirama Se vocês Não tiver entendendo Porque Eu tento fazer o máximo possível aqui Pra ficar claro Pra vocês Mas nó Eu sei que nó É complicado Nó Muitas vezes a gente não entende Mas aquele nózinho Bem simples Ele veio aqui ó Passou aqui por baixo E voltou por dentro aqui ó Tá aqui a testeira já Da cabeçada ó Tá aí a cabeçada Quase pronta já ó Aqui a gente já faz O reguladorzinho Ó E aqui tá o reguladorzinho já né O reguladorzinho da cabeça E dos dois lados aqui Tem o regulador Da ferramenta pro carro Que isso aqui a gente vai tá Ajustando agora Na cabeça do cavalo Vamos tá ajustando ali agora Na cabeça Do animal né Vamos testar O animalzinho ali Pra gente ver como que vai ficar Ok Então olha aqui Vaquerama ó A cabeçadinha Ficou em um Em uma medida bacana aí Acredito que vai ficar show Deixa o Robinho Trazer o gancho Trazer Trazer Robinho Trazer o gancho Pra nós testar aqui Como que vai ficar aqui Vamos aqui Robinho Bora testar aqui né Vaquerama O que que a gente faz E testa na hora Se não ficou bom também A gente vai saber agora Nós não tem essa não né Se não ficou bom Nós vamos saber agora também Se ficou bom nós mostra Se ficou ruim nós mostra também Olha aí ó Vaquerama Como que ficou aí A cabeçadinha aí ó A cabeçadinha ficou perfeita hein Ficou perfeita Como eu falei pra vocês Que eu queria uma cabeçada maior Que eu fiz ela com a corda maior Pra ficar sobrando Essas cordinhas aí Vaquerama Depois vocês podem estar fazendo O ajuste na cabeça do cavalo De vocês também viu Se vocês acharem Que a testeira não ficou No lugar certinho e tal Tipo aqui Se você querer Suspender mais aqui pra cima Dá pra suspender ó Beleza Tá aí a cabeçadinha Bem configuradinha ó O charme dela Vaquerama É vocês deixarem Sobrando essas pontas Pra mim né Eu particularmente Acho mais bonita assim ó Se vocês querem fazer com ela menor Se vocês querem fazer com ela menor também Pode tá fazendo viu Com ela menor Mas eu acho bem bonito desse jeito Deixa nos comentários o que vocês acharam Desse lado aqui também ó Tá aí a cabeçadinha Bem feitinha hein Bem feitinha hein Vaquerama Luxo 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 Cabeçadinha ficou show de bola Viu Ó Bem engasaiadinha aqui ó Verdinha Preferi fazer verdinha assim ó Eu vou deixar essa cabeçada Pra mim tá usando esse gancho aqui ó Ela é uma cabeçada bastante usada pra isso Pra gancho Né Pra esses bridões assim ó Pra freio também Pra bride né Que muita gente me cobra dela Pra cabreção Pra breque Mas o ruim dela pra breque Que ela não tem a testeirazinha Pra segurar o breque aqui ó A não ser que você coloque uma cordinha né Uma linha Uma coisa do tipo Mas ela é bem usada aqui ó Pra gancho E o bom dessa cabeçada É que você não precisa chegar com Com o cavalo E tirar ela do cavalo Porque não tem o risco do cavalo Quebrar nada né Estregar ela aí Ou não vai estragar nada Porque é simplesmente Uma cabeçada de cordinha Tá configurada aqui com a rede aberta Com aquela rede aberta aqui Também tem um vídeo aí no canal Que ensinei a fazer essa rede aberta aqui ó Beleza Maquerama Muita gente Me pergunta qual medida Da rede aberta Essa rede aberta minha aqui Eu fiz ela com a medida De dois metros De cada corda Cada peça dessa aqui Tem dois metros Então É uma rede bem comprida É uma rede bem configurada aí ó Pra doma mesmo É uma rede bem comprida ó Você pode até estar charretendo um cavalo Com essa rede aqui Se for um cavalo pequeno né Porque o baião é grande Olha o tamanho do baião Mas ficou arrumadinho hein vinho Ficou bonitinho hein vinho Fala a verdade vinho Hã? Coluxo ou não vinho Traz a cela aí vinho Pra nós já selar baião aqui Pra você testar aqui a cabeçada Vamos botar robinho pra testar A cabeçadona de baião aqui Isso dá pra ir até numa cavalgada Dá pra ir numa cavalgada de boa Você quer ver coisa Se você fazer uma E sempre deixar ela novinha assim ó Deixar ela novinha Você não bota no Na lida direto Não quando você bota na lida direto A corda fica mais ceia né Se você deixar ela novinha assim ó Dá pra ir numa Carrogada de boa Sossegado Tranquilo Tranquilo Tá aí baião aí Agora com a trainha verde Bota o peitoral Vinho já tá montado Dá uma rodadinha aí vinho Dá uma rodadinha aí Pra ver como que a cabeçadona Ficou A cabeçadona verde Ficou bonita demais Essa cabeçada viu Olha Olha que cabeçada bonita Ficou bonita hein meu Olha aí Luxo 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 Ficou bonita jovem Se for na carrogada de baião aí ó Pode ir com essa cabeçada Que é sucesso viu Show show Cabeçada linda Linda demais viu Luxo Deixa nos comentários Deixa nos comentários aí Vaquerão Pra mim aí Deixa nos comentários viu Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Da cabeçada E deixa nos comentários também Se vocês conseguirem fazer a cabeçada Deixa nos comentários aí Pra mim Beleza Que é muito importante eu saber Se vocês conseguiram fazer Se vocês entenderam né Da forma que eu expliquei Peço a desculpa aí A cada um de vocês Que não entenderam Mas tenta pausar o vídeo aí Beleza Que a intenção do Robição aqui É ensinar vocês E que vocês Aprenderem Fazer a cabeçada De vocês Beleza Tá aí ó Tá aí baião ré aí Pronto E preparado né Binho Pra carrogada Galeta dois Segura Binho Curta a ré de Robinho Bom Vaquerama Esse foi o vídeo Vaquerama Espero que vocês gostaram aí né Vaquerama Da dica do Robição Espero que vocês gostaram aí Da cabeçada De cordinha Gostando do vídeo Já sabe Dá um like Se inscreva no canal Compartilha pra todos Seus amigos aí Dá essa moral pro Robição Dá essa moral pra nós Pra nós chegar nos 50 mil inscritos aí No canal Beleza Tô muito feliz Vaquerama O canal sempre crescendo aí Com a benção de Deus Com a permissão de Deus Lá em cima E com Toda simplicidade E nós vamos Seguindo aí devagar Vim Um dia nós chega lá Beleza Só não sei que dia Mas que nós chega Nós chega Beleza Vaquerama Esse vai ser no vídeo aí Peço perdão aí Se vocês Não conseguirem entender né Porque Não é fácil Vaquerama Pra gente ensinar E ensinar gravando Não E Por mais que Você quer passar ali A simplicidade ali E tá gravando De um ângulo Bem bacana ali Mas Não deixa De não deixar ali A desejar um pouquinho né Mas tá aí A intenção do Robson É ensinar E que vocês aprendam Beleza Mas se tiver dúvida Pode deixar aí Nos comentários abaixo aí Que o Robson Tira todas as dúvidas De vocês O Robson tem um prazer De responder todo mundo Beleza E é isso aí Valeu Falou Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tira a próxima Tira a próxima Tira a próxima Tira a próxima